Amanhã de sábado começou sim neste posto de saúde. Muita música, animação e até o ministro da saúde, Gilberto Oc, entrou na dança para chamar a atenção da população sobre um assunto sério, a vacinação contra a gripe. Jéssica conta que acordou cedo para levar a pequena Raíssa ao posto. Ela não queria perder a oportunidade de vacinar a filha e o sábado era o único dia disponível da semana. Ajudou muito no sábado porque na semana a gente trabalha o dia todo e só chega a noite, então no sábado foi uma maravilha. Assim como Jéssica, muitos pais aproveitaram o dia para vacinar os filhos. Sarah, de apenas 4 anos, deu o recado. Não doeu, as crianças têm que tomar. 65 mil postos de vacinação em todo o país funcionaram em esquema de mutirão no último sábado para o chamado dia D contra a gripe, que faz parte da campanha nacional de vacinação. É no inverno que as pessoas mais sofrem com a gripe. E não é à toa. Essa é a época com maior circulação dos vírus. Por isso, todos os anos, a campanha começa um pouco antes da estação, para proteger contra os três tipos de gripe mais graves no hemisfério sul, o H1N1, H3N2 e o influenza B. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar mais de 54 milhões de pessoas dos chamados grupos prioritários até o final do mês. Essas pessoas têm uma unidade mais baixa. Os idosos, os profissionais da saúde, os professores da rede pública e da rede privada, as crianças, as mulheres grávidas, aquelas que tiveram recentemente as suas crianças e essas crianças até 5 anos, esses são o nosso público-alvo. Igual outros também, mas principalmente idosos e crianças, são os que mais precisam tomar a vacina.